Às vezes a gente vê um jogador que joga muita bola e a gente pensa, comparando com o futebol que ele tem, que o cara já começou no futebol em um grande clube. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo que isso nem sempre acontece. Então, vamos embora para o vídeo porque eu tenho certeza que você vai curtir. Número 5, James Rodrigues. O colombiano James Rodrigues que apareceu ao mundo na Copa de 2014, sendo o melhor jogador da competição e depois foi para o Real Madrid e agora está no Bayern, não começou sua carreira em um grande da Colômbia ou da Europa. Em 2006, ele subiu para o profissional jogando a segunda divisão pelo modesto envigado futebol clube. E por lá ele ficou até 2008, quando assinou com o Banfield da Argentina. Depois ele foi para o Porto, depois para o Mônaco, depois para o Real e agora, como já falado, está no Bayern. Mas o fato é que nenhum grande clube percebeu o futebol do Rames quando ele era jovem. Número 4, Davi Luiz. O brasileiro que já há muito tempo se firmou como um dos melhores zagueiros da Europa, também começou lá de baixo. Seu começo foi em 2005 pelo Vitória Futebol Clube. Hoje, o Vitória vive um bom momento no Brasil. Mas na época, o clube não andava tão bem assim. Tanto que quando o Davi Luiz estreou no profissional, o clube estava jogando a Série B e não estava fazendo uma boa campanha. Depois, em 2007, o jogador foi para o Benfica, onde jogou demais, e em 2011 chegou ao Chelsea, onde finalmente se firmou ainda mais na Europa. Número 3, Saulo Dybala. Vendo o Dybala jogando hoje, com grandes clubes europeus querendo o seu futebol, não dá nem para imaginar o seu começo no profissional. Ele começou em 2011, jogando pelo modesto Instituto Atlético Central. Ele também, assim como o Rames e o Davi Luiz, começou jogando a segunda divisão. No caso, esse clube que ele começou era da Argentina, ou seja, ele começou jogando a segunda divisão da Argentina. E depois, como ele estava jogando muita bola, ele foi para o Palermo, arrebentou e finalmente chegou na Juventus. Mas ele é mais um exemplo de jogador que começou jogando em um clube humilde e depois virou um grande no mundo da bola. O lateral direito da seleção brasileira na atualidade, que como nós sabemos fez história no Barcelona e que hoje tenta deixar sua marca no Paris Saint-Germain, também começou em um clube humilde. Na reta final do Brasileirão de 2001, ele estreou no Profissional do Bahia e aos poucos começou demonstrando o seu grande futebol. E devido a estar jogando muito no meio de 2002, ele foi para o Sevilha e ficou por lá até 2008. E depois, como já falado, ele foi para o Barcelona e fez muita e muita história. Olhando o Daniel Alves hoje, ele é o jogador junto com o Pelé que mais conquistou títulos na história. Número 1, Ibrahimovic Em 1999, Zlatan Ibrahimovic subiu para o Profissional no Malmo da Suécia. O Malmo dentro da Suécia até que é um clube grande, mas na Europa é inexplicível. E por lá, quando estreou, o clube caiu para a 2ª divisão. E no ano seguinte, Ibrahimovic teve que mostrar seu futebol jogando a Série B da Suécia. E por lá, como nós sabemos, ele jogou muita bola e em 2001 foi vendido por 18 milhões de euros. Sendo o jogador mais caro que o Ajax já comprou. E depois, se você conhece pelo menos um pouco da história do Ibra, você já sabe o andamento dessa história. Mas olhando para trás e olhando todo o futebol do Ibrahimovic, mesmo quando ele era adolescente, ali nas categorias de base, jogando muita e muita bola, é difícil imaginar que nenhum grande da Europa o percebeu. E depois, se você conhece pelo menos um pouco da Europa,